Salve, rapaziada! Fala mesmo na área, seja bem-vindo a mais de vida aqui no meu canal. E pela primeira vez, colamos aqui na de canto. Mano, eu sempre vi essa pista, os caras andando. Hoje eu tive experiência de vim colar aí. Eu e o Vitor, que é a primeira vez também aqui, né, Vitor? Sim. Eu sempre vi essa pista aqui, os caras andam e destruíram. Da hora. Chega aí, galera. Vai ter um pouco mais. Já tem uns brother andando aí, ó. E é isso, família. O vídeo de hoje, o vlog de hoje, vai ser aqui nessa pista lá de canto. E é só acompanhar aí, família. Valeu! E é só acompanhar, família, que tá iniciando mais vídeos no canal da Alamesidenex. É só acompanhar, objectives do canal da Alamesidenex. Ah, ahi! Ahi, ahi, ahi! Ahi, 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 ahi! 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 Uuuuh! E aí, qual foi a última vez que ia de canto e teve tanto piloto assim? Aí eu acho que... É, faz tempo. Aí galera, eu e o Vitor colou e a galera colou pra fazer um rolê com nós. Então aí ó, brigadão a todos que compareciam. Da hora aí o canto aí ó. E aí, o cachorro puxando lá. Mas eu sei. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É, na verdade é. Porque no sábado e no domingo nós começamos essa pista aí. Agora o Maurício anda aí, velho. Ah, ele veio. Mal, mal. Ele fez a mesma coisa. Ele tinha antigamente. E ali ia pegar o top e bater pra lá. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo atrás, né? Uuuuh! Boa! Tá. Eu fiquei com medo do teto, mal. Deixei com muito gás. Tá pelo metro onde o teto. Dá pra bombar mais. Dá pra bombar mais. Dá pra bombar. Dá pra bombar. Vai o bottom mais, mas não vai muito. É, não vai muito. É, não vai muito. Não dá, não, vai. Já andou melhor, né? Lógico que deu a empiada Vixi É o Lombo, né ? Vixi Quatro O Lombo Andar aí, o Lombo mano de bem Tem um feitinho Ai, o mano da Argentina Ah, liguei a bloqueio de penezer. Ah, liguei a bloqueio de penezer. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Cara, na verdade, fica assim, ó. Pode ser isso aqui, só que se tu der uma bombadinha a mais, a gente já faz o peço, né? Sim. Ah, valeu, mano, valeu. Olha a bergamota. Tem três Alãs aqui, família, ó. Esse aqui é o Alã. Fala o seu sobrenome. Conceca. E Alã? Carvalho. Carvalho e eu Alãmente. Te amo, mano. Três Alãs em um só lugar. Sempre ouvir os mano aí, ó, pro vídeo. É. É. É isso. Tem que ser já não queria, né? Dá-lhe alemão. É. Na base. Essa é massa. Isso é louco. É a borra. É a borra. É. Dá-lhe. É a borra. Dá-lhe. É a borra. Dá-lhe. Dá-lhe. Esquenta, né? Não, vai. Acerta. Você faz. É. 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 a vileira. Esquenta, né? É. Quero ver, dá o outro, então Olha, o Onifoot ali, olha. Olha, olha. Olha, olha. Não sei o que eu faço. Só vai. Só vai, hein? Tem tempo de outro descansar, né? Vai pra mim descansar, hein? É? Vai pra mim descansar, por favor. A última vez a galera brigava, né? Uhul! Normalmente era uma briga pra ver quem lê, né? Agora é pra ver quem lê. Ei, mas era tudo. Ei, mas era tudo ali, né? Era tudo ali, né? Ei, esse cara era bravo. Elevando da linha. Elevando da linha, né? Uau, hoje é dia de voltar com ele fufando lá. Eu tenho que gravar. Aí! 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 Ah! Aí! 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 Fletch! 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 Mais um pra dizer que é básico. É! Não é só. Aí! Ó! Fletch! 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 Ih, Alan! Tá ameaçando, ó lá, ó! Só tá... Cutucando... Cutucando sua ferida. Fletch! Fletch! Olha! Olha! É o bravo! É o bravo! É o bravo! Ah! Não! Vou tentar um! Vou ter que tentar um fio aqui pra mim. Se você errar, eu tô trilhando. Não erra não! 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 Vai ter pressão, viu? Ele vai botar coisa! Erra não! Erra não! Erra não! Não 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 erra não! Ele vai botar de barra! Mas, valendo! Tá valendo! Não erra não! E aí? É estranho! Ah, mas você aqui com o padre é nóis aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? quando a gente chegou a gente perguntou Alan, vamos andar? ele falou eu não aí ele viu a galera chegando está até se empolgando da hora eu vi, eu vi peguei no finalzinho olha lá eita nossa que velho louco que nada vai 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 boa 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 vamos ali vamos lá u O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você já tentou andar com o banco um pouco mais alto? Ainda não. A baía fica meio solta, mano. Quando você fica fazendo as manuais, bota fé. E eu reparei agora e as suas pernas ficam solta. Eu usava o banco de bola ali mesmo. Sim. Aí depois eu subi. Tenta subir só um pouco, mano. Dois dedos. Só para não exagerar muito. Só para você ir acostumando. Vai melhorar o seu rolê. Vai melhorar o seu rolê. Vai melhorar o seu rolê. É. Mostra aí, Alan. Como é que você faz? Olha lá. Chama. Vai ser assim, ó. Vai ficar grudadinho. É isso. Não, mas realmente. Não, mas realmente. Eu reparei o rolê dele agora. Ele fica muito solto assim a bike, ó. Aí eu reparei agora. Se tu fizer isso vai melhorar, mano. Pode. É isso, dale. Tem que entrar, mano. Demorou. Aqui, eu não estava gravando. Aí, ó. Chama. Aí. Foi, foi. Continua. Boa. Aí, ó. Aí. Agora tu ficou tonto mesmo. Chama. Agora, Alan. Vai para trás. Foi. Agora. Só para vocês terem noção, lá no CT é todo santo dia, assim, de segunda a sexta. Lotado. É massa, mano. Foi em novembro, eu e o Adriano estamos colando para lá, hein? Ó, só chama, hein? Vamos colar, hein? Dá, ele tem. E o rodo dele é clarinho, família. Se liga. Yeah. Primeiro flip da sessão, hein? E aí, ó. E aí, ó. Favor, ó. Yes. Dez segundos. Prepara para a última manobra. Prepara para respirar. Lá vem um alemão. Começando sua volta. Já dropando ali da plataforma. Teu whip na spine. All right. Voltou a spine. Pegou aquele gás. Foi na spine para a recepa da mesa, Baspin. Teu whip. Chama. Yeah. Tabletop lá no teto. Continua. Quinze segundos. Onside de ele up. É isso aí, alemão. Uma salva de palmas aí para o Eduardo Alemão. Chama. Da hora. Aí, ó. Ele subiu um pouco, ó. Estranho está muito baixo, velho. Pois é, então, mano. É isso que eu falei para ele, mano. Estava muito baixo. Agora, tipo assim, eu sei que você vai estranhar, mano. Mas vai te ajudar, mano. Quer ver? Faz um baspin de aéreo aí. Só para a gente ver. Não. Mas faz aqui. Faz tipo a enxap. Você faz aqui na mesa. A chama é essa de durier. Viu? Mano, até tem o baspin aqui de fly-out mudou. Juro, mano. Parece um barispinho agora. Yeah. Ô, cheguei ali e some ali, ó. Yes. Olha aí, mano. Ó, a bike dele ficou mais presa. A bike dele ficou mais justa, mano. Olha aí, ó. Não mudou o estilo dele? Fala você. Mudou, mano. Estou falando. Olha aí, ó. Ei. Volta essa, então. Volta. Dale. Uuuuh. É, nós. Estamos lá em São Paulo quando der. É certo em novembro. Então, vamos lá. Obrigadão pelo mundo aí. Até amanhã. Dá um salve lá para o meu canal lá. Pode crer, galera. Continue curtindo e seguindo o Alan, o Victor. Tá escuro aí. Pode crer, mano. E o que vem, nós vai ser aqui. Cola mesmo, mano. Cola você, o alemão, a galera que quiser ir, pode ir, mano. Sim. E é isso, mano. Só tenho que agradecer a toda a galera que colou aí hoje. O Victor, mano. Nós vai favorar não zolê. Como eu falei no vídeo anterior aí. Falo gratidão a todos que curtem, que conferem, que gostam dos meus vídeos aqui. Não vou deixar de produzir. Quero, tipo, investir no meu canal. Comprar novos equipamentos. Ferramenta de trabalho. Ferramenta de trabalho, vamos dizer assim, né. Tipo, para melhorar os vídeos cada vez mais. Mais uma vez, brigadão aí a galera que colou aqui na Encanto. Pista que eu sempre quis conhecer. Sempre vi os caras andando. E hoje eu tive a oportunidade de conhecer. E é isso, família. Se vocês curtiram, deixa aquele like, compartilha, comenta. E a gente se vê no próximo. Valeu! Tchau, tchau.